Olá pessoal, pessoal inscrito do meu canal que está aqui comigo desde o comecinho, para você que está chegando agora e para você que vem de outras bandas, de outras bolhas, não sabe direito quem sou eu, mas está querendo descobrir, está querendo ver se sou verdadeira ou não, se sou o tipo de gente que fala olhando nos olhos ou não, vai se acostumando com uma coisa, não tenha medo de nada e quando é para falar a verdade, eu falo, doa a quem doer. Por falar em verdades, vamos fazer o vídeo 2 da história de Aline Barros, porque agora o marido dela, o tal do Gilmar, entrou na parada e não falou a verdade. Vamos aos fatos. Todo mundo que está acompanhando essa história sabe exatamente o que aconteceu, né? Estávamos num evento beneficente, a Aline entrou no palco, não me cumprimentou, ficou um tempão em cena comigo, não me cumprimentou, não olhou na minha cara. Eu tentei insistentemente, eu ficava assim ó, para ver se ela olhava para mim, para eu fazer oi, porque eu também era fã dela. Ela acredita? Mesmo com as histórias sobre homofobia que eu já li a respeito dela, eu não queria acreditar, eu ainda era fã. Mesmo com o processo da pessoa que trabalhava com ela, da funcionária dela que ela mandou embora, e a menina processou a bonita por homofobia, eu não quis me envolver, eu não quis acreditar naquilo. E eu ainda gostava dela, até cantava uma música dela, sabia? Porque aquela voz doce vai entrando na gente, vai entrando na mente da gente, é uma coisa horrorosa de se ver. Mas a bonita não me deu a chance de fazer oi, sabe por quê? Porque senão ela ia ter que fazer oi, aquela sonsa. Mas enfim, né gente, passou o evento, ela ficou um tempão em cena, porque a desculpa que o Gilmar, que é marido dela, deu agora uma nota, dizendo, é que eu estou equivocada, que ela não é homofóbica, ela não é transfóbica, porque ela não me cumprimentou, porque estava com pressa. Ai, que preguiça, meu Deus, desse povo, que preguiça de vocês. Hoje o Gilmar para de mentir, ela não estava com pressa a coisa nenhuma. Ela pode até ter saído correndo de lá, né, porque o Marcos e Belushi queriam cantar com ela, e ela disse que não podia porque estava com pressa. Nesse momento, eu acredito, nesse momento pode ser que ela realmente estava com pressa, mas ela ficou em cena, meu amor, um tempão, um tempão, sem olhar na minha cara. Ela teve tempo de me cumprimentar quantas vezes ela quisesse. Ela teve tempo de olhar para mim quantas vezes ela quisesse. Ela não dirigiu o olhar para mim em nenhum momento. O que é? Ela estava com nojo? Eu estava tão linda, cara, naquele evento. Eu estava tão bonita, tão educada, tão amorosa. Eu recebi todo mundo que passou por aquele palco com tanto amor. Eu tinha trabalhado dois dias, e no meu coração, para aquele evento, só tinha amor. Até para a Aline Barros, eu separei uma poção desse amor. Sabe por que eu não dei? Porque ela não deixou. Porque ela teve fobia de olhar para mim. Ela teve fobia de se aproximar de mim. Ela pode ter perdido a oportunidade de ganhar mais um pouquinho de carinho de alguém. E mais do que isso, ela perdeu a chance de conquistar mais uma pessoa para o Jesus que ela representa. Porque esse eu não quero. Um Jesus que separa, que exclui, que ignora. Que Jesus é esse que ela segue? Tudo bem, se você está querendo dizer que ela não é homofóbica, você pode até dizer. Então, você vai explicar como. Aquele desprezo por mim, como se eu fosse um lixo. E aí, vem essa crentalha toda que defende vocês, porque tem os evangélicos que são, ó, maravilhosos. Aliás, aliás, já que a Aline não se manifesta para pedir perdão, porque não é humilde. Já que o pastor está aí tentando passar panos quentes nessa história. O tal do Gilmar. Eu queria informar para vocês que um monte de gente evangélica, um monte, milhares de pessoas evangélicos e evangélicas, me mandaram mensagem pedindo perdão por vocês. Uma atitude que vocês deveriam ter para dar um exemplo para a humanidade. Porque vocês podem mentir o que vocês quiserem, mas vocês sabem que vocês me ignoraram como se eu fosse um lixo. E eu só não saí de lá me sentindo esse lixo, porque não é por causa de um polvinho como vocês, uma cantorinha como ela, que eu vou perder o foco de quem eu sou. Eu já sofri muito preconceito para me assumir. Dentro de casa e fora de casa. Graças a Deus, o mundo ao meu redor eu consegui conquistar e consegui as pessoas abrirem a mente e me amarem como eu sou. Entenderem que isso aqui, ao contrário do que essa Aline fala na mídia, não é uma opção. Porque se fosse uma opção, pastor, talvez eu estaria concorrendo com você para ficar com ela. Mas não é a minha praia, não é a minha fruta. A fruta que ela gosta, meu bem, eu como até o caroço. Já ouviu esse ditado? Vamos lá. Bom, uma coisa a esclarecer. No vídeo que eu fiz anteriormente, falando dessa senhora, eu tinha dito que eu estava muito chateada porque ela tinha dito para a revista Veja que não me cumprimentou porque estava com pressa. Aí, até o repórter depois da revista Veja me ligou essa semana falando, Léo, não foi ela que disse isso. Na verdade, foram outras pessoas envolvidas nessa história da parte deles. Mas a Aline Barros não falou com a Veja. Tudo bem. Tudo bem. Que bom, né? Que ela não falou. Mas o que muda a história mesmo? O que muda o fato de ela não ter me cumprimentado? O que muda a história de ela ser uma sem educação, no mínimo, já que ela não é homofóbica? O que muda? E daí que não foi ela que falou, gente? Não muda bosta nenhuma. Não muda nada. E você sabe por que as pessoas estão atacando a rede social dela? Porque as pessoas estão cansadas. As pessoas não aguentam mais serem acusadas e atacadas. As pessoas não aguentam mais ver uma palhaçada dessa e ficarem quietas. As pessoas não aguentam mais. Nós não aguentamos mais. É por isso que as pessoas ficam revoltadas. É por isso que as pessoas estão na rede social dela despejar essa revolta. Nós vivemos num país homofóbico, transfóbico, que mata uma transexual por dia. São vidas. E aí vocês vão na mídia, dão umas declarações do tipo Eu não gosto, mas eu não tenho nada contra, mas é a palavra que diz. E ainda fica se escondendo atrás desse negócio chamado Bíblia. Assuma que é você que não gosta, que é mais bonito. Ou tenta entender que é mais nobre. Porque você está lendo um papel, uma coisa chamada Bíblia, né? Bíblia sagrada. Aí se lá está escrito homossexuais, blá, 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 então dane-se o ser humano. Está escrito na Bíblia, eu quero que você se ferre. É assim, Aline, que as coisas funcionam? Você não tem inteligência o suficiente para perceber na prática que nós estamos num país conservador que pode matar as pessoas por causa de uma declaração sua? Você não percebe? É revoltante, gata. É revoltante. Porque nós somos motivos de chacota o dia inteiro. Todos nós. Do momento em que saímos de casa até o momento em que vamos dormir. A gente tem que estar sorrindo para Aline Barros. Tá, querida. Vou sorrir para você. Tá, vai esperando meu sorriso para você, gata. Vai esperando. Quando você vai entender, quando você vai entender que o nosso país, você precisa tomar cuidado para falar coisas. Porque você fala alho, as pessoas entendem outra coisa. Entendeu? Então você precisa ter mais amor no coração, mais compaixão. E uma palavra que você não conhece, que é empatia. Sabe o que é empatia? Você precisa ter empatia. Se colocar no meu lugar, se colocar no lugar dessa classe que está sendo massacrada. Desde que o mundo é mundo. E vocês dizendo que isso é uma opção. Aline, quem em sã consciência vai optar por sofrer preconceitos, por viver no sarjeta? Por perder oportunidades de emprego? Por perder familiares? Por ser expulso de casa? Por ser o que é? Quem em sã consciência vai optar por isso? Quem em sã consciência vai optar por viver numa vida discriminada? Quem em sã consciência vai para a rua vestido de mulher sabendo que pode não voltar? Porque não pode nem ser feliz. Você prefere o que? Que as bichinhas vão tudo para a igreja? Fechadas dentro de um armário para ninguém perceber? Por um capricho de vocês? Porque vocês não querem entender? Vocês não vão perceber nunca que o mundo mudou? O velho testamento caducou e esse já está na hora de caducar, querida. Porque a realidade já é outra. Nós não somos mais um povo que fica calado porque acha que vocês são santos. Vocês não são santos? Droga nenhuma. Vocês vivem falando que está na hora de Jesus voltar. Você tem razão. Então, na hora de Jesus voltar para vocês, que precisam entender que todo mundo precisa ser amado e respeitado. E que todo mundo merece o seu abraço de cristã, se você fosse uma. E não adianta vocês, crentes, dessa laia vir me criticar. Não, porque eu não vou me abalar. Eu não vou me calar. Eu já me calei demais. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso. Porque já chorei demais. Chega. Homofóbicos não passarão. Eu estou aqui em nome de todo mundo que já está cansada desses abusos. Está cansada desses abusos e não tem voz. Eu sou essa voz. Não vou me calar. Recadinho para esse fulano aqui, ó. Paulo Castiel. Essa bicha horrorosa. Vamos lá. Ele me chamou de traveco, demoníaco, feia, horrorosa, chula, baixa, escrachada. Porque eu estou denunciando uma falta de educação, para não falar outro nome, da cantora Aline Barros. Castiel, caguei para você. Só isso que eu tenho a dizer. E morre com seu veneno. Atura ou surta. Porque com a gente é assim. Porque com a gente é assim. Foi o tempo que a gente se calabra essas igrejas que não respeitam as pessoas. Foi o tempo que a gente acreditava nessa mentira de que os gays não vão para o inferno. Podemos até não ir. Mas que a gente vai encontrar vocês lá. Isso a gente vai. Olha, aplaudia a cantora gospel. Lá. Todo mundo junto. Porque assim, meu amor. Plantando o ódio e a discórdia. Ah, vocês também não vão. Então, está tudo certo. A gente se encontra no inferno. Assim.